Fala aí meus fufufuzinhos, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Dragon Ball Saiyan Arena Sim, o Saiyan Arena, aquele nosso jogo de celular que todo mundo gosta bastante E também tá tendo alguns problemas, que tem um mundo de hack, que os caras estão banindo o hack, que tá tendo uma guerra E é um bagulho muito grande, só que hoje eu vim trazer um episódio muito da hora pra vocês Que é mostrando o personagem mais forte de todo o Saiyan Arena Fala a verdade, eu acho que ele é o segundo mais forte, porque na minha opinião o primeiro mais forte é o Ine Black Mas eu acho que ele é o segundo mais forte E vamos lá logo pro vídeo Se liga, hoje eu tô aqui com o Top Line, hoje eu queria falar um negócio pra vocês Se vocês querem mais Saiyan Arena, por favor, deixa o gostei, demorou? Esse vídeo aqui vai ter nos 20 mil gosteis, hoje ainda ou amanhã tem Saiyan Arena Depende quando vocês conseguirem fazer esse bagulho aí E também o código, tem um código especial na descrição, então abre a descrição do vídeo aí Ô Top Line Oi meu amigo, tudo bom? Então, o pessoal que tá vendo a tela aqui já conseguiu ver, mas se eu te falar que eu consegui o Goku Super Saiyan Blue 3 Cara, você vai ter que me ajudar a conseguir também, porque eu não tô acreditando Cara, eu consegui o Goku Super Saiyan Blue 3 E além dele, eu também consegui aqui, cadê? Deixa eu pegar o Lazareto, cadê? Aqui, ó, o Vegito Eu consegui o Vegito Blue 3, mano Eu tenho os dois Blue 3? Eu tenho os dois no Blue 3 Você tem noção? O Vegito no Blue 3, ele dá 13.4 de dano, de tão forte que ele fica, mano E quando você usa Light Sword, o poder dele aumenta em 60% E o Goku, eu falei, tipo, na minha opinião ele é o mais forte, porque, tipo, sem transformação nenhuma Só com a skin, ele fica com 15 de dano, velho 15? Tem noção do que é 15? 15? Ô, Enem, meu Deus, mas ele tá muito forte, velho Vamos testar o poder dele, mano? Vocês estão na mesma sala que a gente tá jogando? Com o lixo Cadê? Você tá com quem aí? Com o lixo Com o lixo? Comigo! Ah, tá, sai Que isso, sabe? Você é o lixo agora? Não Vou usar o lixinho 2 Eu acho que eu não tô no mesmo server que vocês Ah, eu tô no Brasil 1 É, eu tô no Brasil 1, vocês estão no Brasil, acho que vocês devem estar no outro Brasil Não me dá pra falar nenhuma fuma, mano É, então, eu não tô no mesmo server que vocês, não Eu tô no Brasil 1 Eu vou tentar entrar aí, peraí O de vocês é Brasil 3 Você vai ter uma surpresa, mano Por quê? É, que você vai ver quem tá aqui O Arthur? É Sabia É, ele mesmo Ele entrou aqui, do nada Tá, Brasil, peraí Brasil, Brasil, Brasil Não, Enemafu Cadê Enemafu, mano? Não tô achando Enemafu Nossa, eu tô achando um monte de mapa, mano Mas não tô achando meu Cafézinho Será que eu tinha entrado no Brasil 3 e tô ficando meio louco? O Arthur tá tentando bater na gente? Olha, que louco Cadê o Enemafu, mano? Deixa eu ver se eu acho Ajuda É que tá, tem senha a sala, viu, migo? Eu sei, eu tô procurando por sala Mas eu não tô achando de jeito nenhum a sala, mano Tá muito difícil achar a sala Ô, eu acho que eu tô no... Mano, ó Eu entrei no Brasil 3 Agora eu vou entrar no Brasil 1 de novo Peraí É o 1 É, então, deve ser Será que eu tava no 3 e não percebi? Eu tô meio louco, então, se eu tiver Deve ter sido É, deve ter sido Porque eu tinha fechado o jogo e foi Ah, tá, era no Brasil 1 mesmo Agora eu tô tentando entrar no Brasil 1 e tá dando falha pra conectar O Brasil 1 deve estar lotadaço Aí, consegui Quase que eu fecho o jogo, Jesus Cristo Tá, Salas Calma aí Irineu E nem Mafu, achei aqui Nem Mafu, achei Nem Mafu Boa Tosse não, viu, Top? Pode ficar vivo aí Calma aí Ah, cara, não, mano Eu tô com uma notícia ruim O quê? Eu tô com lixo Saí do jogo sem querer Mas já tô entrando Boa, só Peraí, ô, se liga, olha aqui, Top Entrei Ó, o Arthur Se liga, olha aqui, ó Caramba, o Arthur me mata Ele é um imbecil, né, véi? Ô, moleque Você tá forte assim? Tá, porque ele tá no Super Saiyan 3 Ele é chato pra caramba, mano Ele fica atacando Deixa eu mostrar o meu poder pra vocês Ó, se liga Ó, calma aí Eu tô voando aqui Manda ele parar de atacar Para de atacar Arthur O cara é chato, mano Salafário Caramba Tinha que ser filho do Dre É, o cara é muito chato Fica atacando Que mané, filho do Dre, véi? O Arthur é chato mesmo Calma aí Ele é fiote Ah, aqui, fica quieto Que mané, é fiote Que mané, filho do Dre Você viu que eu tô com lixo? Calma aí Que lixo, mano Ah, lixo é você Vai se lascar Ah, agora que eu percebi O cara tá de neve Ele tá com lixo Vai se lascar, rapaz Ó, o Super Saiyan 2 Se liga, o Super Saiyan 3 Calma aí Ó lá, ele carregando o kit dele também Calma aí O Super Saiyan 3 Por que o Arthur não tá com a gente, hein? Ó, o Super Saiyan 3 Super Saiyan Blue 1 Agora fica vendo a magia acontecer, moleque Agora até demora, mano Porque agora ele vai virar o Blue 2 E depois é o Blue 3 Eu nem sei se tem alguém Que usa o Goku no Blue 3, véi Eu acho que só quem tem skin Usaria ele no Blue 3 Calma aí Ô, o Ine Black é mal bonito, né? O que que bicho dá? 15 15 na porrada 15 Meu Deus Ele dá 15, mano Nossa, um tapa você me mata, né? Toma Pode atacar Oi, tudo bom E aí, imbecil? Você tava me matando, véi Que não tava tentando me transformar Se liga, Arthur Olha isso aqui Arthur, eu sou fraco? Olha isso aqui, então É fraco de massa Arthur, vem cá Toma um tapa Fica vendo Vem cá Sem usar o zinho Olha isso aqui Tá, agora olha o meu Caramba Mas olha o tanto que eu dou Quer comparar? Sim, o meu é 15 de dano, Arthur Não, não de que, né, imbecil O meu é 15 de dano O seu é menos O meu é 15 O seu é 13 Vai querer uma luta, Ine? Calma aí Para de atacar Não vou morrer Olha lá Eu quero mostrar o blue 3 Nossa, parece que você tem problema na cabeça, mano Eu queria muito mostrar o blue 3 Mas você tirou a vida dele toda E você matou? Deixa eu comprar uma sensuza aqui de ST Calma aí Vamos matar Mais de vida também Ô, o blue 3 do Goku é muito da hora, mano Ô, Arthur Se liga Eu tenho o blue 3 do Goku E do... E também do, né, do Vegito Ó, o do Goku A força dele Vai 12 mais 3 Então fica em 15 E do Vegito Fica... Vegito, sabe como fala o nome? Nunca sei como é que fala o nome Fica em... É 12.3 Não 2 mais 3, né? É 2 mais 3 Se fosse 3 é falado É 12... É 2 mais 3 Fala de matemática É 2... Se fosse... É 2 mais 3 é quantitativo? É 15 Então quer dizer... Não, eu sei Mas é tipo... É 0.2 mais 3 Hã? Não É tipo 0.5 Não, mano Senão ia estar 0.3 Não 3 Ah, sei lá O que que passa na sua cabeça? Eu tenho que entender O que que passa? O que que passa na sua cabeça dele? O que que passa na sua cabeça dele? Tá, firmeza Voltei aqui Agora eu vou conseguir entrar no mapa Calma aí Deixa eu ver Nossa senhora, mano Agora vai ser... Mano, sabe qual é o chato do Blue? Do Blue 3? Diga Arthur, pra você também Demora Demora 15 mil anos pra transformar Não demora? Não, porque tipo Eu não preciso virar a Super Saiyan 1 Nem 2, nem 3 Ah, tá, não, não Do Vegito é rapidinho, né? Ele já sai tipo no normal É rapidão O Goku não, mano Ele vira tipo 1, 2, 3 Aí ele vira Blue Depois ele vira Blue 2 Para de atacar É por isso É por isso que eu acho o Vegito melhor Tipo, o Goku tem uma desvantagem grande Se você for tirar um X1 Eu já vou lá, viro Blue e tal Até eu levantar meu ki Demora pra caramba Olha lá, se liga Agora eu tô Blue 2, você tem noção? Blue 2 E agora eu vou virar o Blue 3 Mano, pro Blue 3 Ele parece que é mais rápido Do que pro Blue 2, mano O Blue 2 é muito demorado, velho O que? Pra você ter ideia No Vegito tá bugado Que pra você virar o 3 É mais rápido que o 2 É, aqui também O 3 é mais rápido que o 2 Ó, pronto Virei o 3 Cadê? Tô indo aí Tô chegando aí Calma aí Por isso que eu tô comendo 100% Na hora de virar o 2 Ó, se liga Ó, top Cara, não Tchau, vou embora, mano Você percebeu, oi Nê Percebeu que a cor dos nossos cabelos é diferente? É mesmo, né? Nossa, eu fui tendo até um rápido Ah, mas é por causa da minha skin, mano Ó meu câmera, meu rock Se liga Ó o meu Posso usar? Usei Deixa eu ver Ah, tá O seu é porque Eu já tô meio dando já Pra ver como é que era O seu é porque você não tem skin, Arthur Aí fica assim O meu com skin parece que é mais feio Do que sem skin, mano É muito feio Parece mesmo É muito feio, mano É muito, muito feio Ó, vamos uma batalha todo mundo aqui Vamos ver quem por último fica vivo Pra descobrir que é o melhor Dos personagens Vai, vai Um, dois, três e valendo Vai, vamos Ai Ó lá, ó lá A sala atacando o ataquezinho de aqui, fraco Morri já, morri já Morreu já, tá Então o top line já tá eliminado Tô morto, gente, calma Opa, matei Foi o top line Toca, foi o top Matei o top line sem querer, velho Nada apareceu aqui Porque um morreu Eu falei, oxe, morreu um Calma aí Calma Peraí Ai, vou Ai Segura Ó o Arthur ali, ó Que espertinho Tobe, sai do meio Ó o Arthur, que espertinho Ó o Arthur, que espertinho escondido Tchau, Arthur Nossa, o Arthur O top fica no meio, mano Sai do meio, eu sou a ratazana Tá todo mundo Ah, vocês, mano Só por isso Eu vou atrapalhar Sai do meio Tá todo mundo te atacando Eu ia sair já Tá, calma aí Você tem o Ine Black Mas não tem nenhuma transformação dele, sério É, cara Eu tô pobre Ô, o Arthur matou a Sai Tá sobrado só ele, Arthur Nossa, o Arthur tá muito sem vida, mano Ah, ele usou a espada pra apelar Olha que safado Que safado Tá usando a espada Ele usou a espada pra apelar, você viu? Toma, toma Nossa, a Sam matou o top do nada Toma, toma Calma Toma desse Ó, Arthur, você tá ligado que só um você morre, né, mano? Só mais um você morre, né, Arthur? Ele tá até quieto Toma, Arthur Tchau, Arthur Ai, quase, mano O que que é que foi que é do nada? Sei lá, acho que ele tá concentrado Concentração total? Nossa, se pega e tá muito morto, velho Caramba, eu tava falando multado tem três horas Pensei que você tava concentrado Não Tchau, Arthur Tchau, Arthur Nossa, olha a vida, olha a vida Olha a vida, olha a vida, olha a vida, olha a vida Tá sem vida já, filhote Tchau Morreu Nossa Não, tô vivão Morreu, agora morreu Nossa, tá Você comeu sem zu, safado Eu não comi não, tá louco? Eu não comi uma senzu Comeu? Sua vida subiu, nem vem Tá bom, tá bom, tá bom Pessoal que tá assistindo o vídeo Fala aí, comenta aí se eu comi sem zu ou não Eu não comi uma senzu pra lotar contra vocês Tá louco? Eu não comi uma senzu A Sam me matou Ah, não, mas ele tava sem vida A Sam é retardada da cabeça Não parece que não bate bem da cabeça Calma, quer aí uma justa? Não, não Não, 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 não Não quero, já matei, já ganhei Ninguém mandou Era o desafio Eita, até derrubei o seu Até derrubei meu relógio aqui atrás E o desafio era entre a gente Eu vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo Eu matei você, Arthur Pelo básico Porque eu deixei você sem vida A Sam só foi lá e deu um papinha Não contou nada Deixou sem vida, foi o top ela É, chora mais Arthur Eu fiquei escondido, você lembra? É, aham Eu usei senzu também Tchau, fui